O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 290 O homem dos olhos ulcerados, a permanência na fonte dos cameleiros, ainda sobre a recordação das almas. Valtorta descreve a visão do dia 29 de setembro de 1945. A caravana está saindo do grande pátio de Alexandre o Mercador, vai indo em ordem como em um desfile militar. Na retaguarda vai Jesus com todos os seus. Os camelos com seu andar balançante vão em passos cadenciados, transportando grandes cargas, com suas cabeças sobre os pescoços encurvados e parecem estar perguntando a cada passo. Por quê? Por quê? Naquele movimento mudo, mas muito peculiar, como o dos pombos, que a cada momento parecem estar dizendo. Sim, sim, diante de tudo o que vem, a caravana vai ter que atravessar a cidade e o vai fazendo rodeada pelo ar claro desta manhã. Todos vão bem agasalhados porque está fazendo frio. Os chocalhos dos camelos e os gritos dos cameleiros, a careta de um dos camelos que já está com saudade da vida ansiosa em que estava lá no estábulo. Tudo isso está dizendo aos gerazenos que Jesus está partindo de Gerasa. A notícia se espalha rapidamente como um relâmpago e alguns gerazenos vêm saudá-lo e trazer-lhe ofertas de frutas e de outros comestíveis. Também um homem chega correndo com um pequenino doente. Abençoa-o para que ele fique bom e tem piedade. Jesus levanta a mão e abençoa acrescentando. Vai seguro, tem fé. E o homem responde com um sim tão cheio de confiança que uma mulher pergunta. Meu marido está doente com úlcera nos olhos. Tu o curarias? Se ele for capaz de crer. E aí para ela também ele fala. Se for descapazes de crer. Foi isso que ele escreveu, né? Então eu vou buscá-lo. Espera-me, Senhor. E ela sai dali voando como uma andorinha. Esperar? É isso que ela pensa? Os camelos já arrancaram para a frente. Alexandre, a testa da coluna, não está sabendo o que é que estão querendo lá atrás. É preciso mandar um aviso ao homem. Vai correndo, Margesian. Vai dizer lá ao mercador Alexandre que pare por um instante. Antes de sair dos muros. E Margesian sai como uma flecha para ir cumprir sua pequena missão. A caravana para enquanto o mercador vai indo até Jesus para perguntar. O que acontece? Fica aqui comigo e verás. Logo está de volta a mulher de Gerasa. Com o marido doente dos olhos. É uma coisa bem diferente. Essas úlceras são dois buracos cheios de podridão, abertos no meio do rosto. Os olhos parecem lá no meio, embaçados, envermelhados, meios cegos, por entre o escorrimento de lágrimas repugnantes. Mal o homem levanta a venda escura que lhe está servindo de anteparo contra a luz e o choro aumenta porque a luz aumenta a dor dos olhos doentes. O homem geme. Tem dó de mim? Estou sofrendo muito. Também pecaste muito. E disso não te queixas? Somente te afliges porque podes perder a pobre vista do mundo? Não tens medo da escuridão eterna porque fizeste o mal? O homem chora e se inclina sem falar nada. A mulher também está chorando e geme. Mestre, eu perdoei. E eu também lhe perdoarei, se ele aqui me jura que não recairá mais em seu pecado. Sim, sim, perdão. Agora eu sei o que é que o pecado traz consigo. Perdoa-me. Como a mulher me perdoa, tu és o bom. Eu te perdoo. Vá então àquele rio. Lava o rosto na água e ficará são. Mas a água fria faz ficar pior, senhor. Gêmea mulher. Mas o homem não pensa em nada mais, a não ser em ir andando e lá se vai tateando. Até que o apóstolo João, sempre bondoso, o pega pela mão e o vai guiando sozinho, até a mulher chegar. Para pegá-lo pela outra mão. O homem desce então até a beira da água gelada, que vem borbulhando por entre as pedras e se inclina, apanha a água com a concha feita por suas mãos e lava e torna a lavar aquele rosto. O doente não dá sinal de sentir dor, mas com aquilo parece estar sentindo alívio. Depois, com o rosto ainda molhado, sobe de novo para a margem e volta para Jesus e lhe pergunta, que lhe pergunta, e então estás curado? Não, senhor, não agora, mas tu disseste que eu me curarei. Então permanece na tua esperança. Adeus. A mulher se agacha chorando. Está decepcionada. Jesus faz sinal ao mercador de que já pode ir embora. O mercador decepcionado também faz que passem a ordem adiante. Os camelos recomeçam a marcha com aquele seu movimento como o de uma barca, que levanta e abaixa a proa e o berque sobre a onda. E já vão saindo para fora dos muros da cidade e pegando a estrada das caravanas, larga e poerenta, que se estende na direção do sudoeste. Os últimos dois dos grupos dos apóstolos são João de Endor e Simão de Lortes. Eles já passaram uns 20 metros para além dos muros, quando um grito corta os ares silenciosos e parece querer encher um mundo e se repete ainda mais alto, cheio de alegria, proclamando. Estou enxergando Jesus, bendito meu, eu vejo, eu vejo, eu acreditei, eu vejo Jesus, Jesus, bendito meu. E o homem com o rosto completamente curado e com os olhos agora bonitos como duas pedras preciosas, cheios de luz e de vida, entram pelo meio das fileiras dos apóstolos, caem aos pés de Jesus, tendo indo parar quase debaixo das patas do camelo do mercador, que mal teve tempo de desviar o animal do homem prostrado. O homem beija a veste de Jesus e repete, eu tive fé, eu acreditei, vejo, bendito meu. Levanta-te e se feliz e principalmente agora seja bom. Diz-lhe a tua mulher que saiba crer completamente a Deus e Jesus se livra do aperto que o miraculoso lhe estava dando e recomeça sua caminhada. O mercador confia pensativo e dá a barba e enfim pergunta, e se ele não tivesse sabido persistir em crer, depois da desilusão, depois de ter se lavado, teria ficado como estava doente. Por que é que existe tanta fé para fazer milagre? Porque a fé dá testemunho de que há presença de esperança e de amor a Deus. E por que antes quiseste o arrependimento dEle? Porque é pelo arrependimento que fazemos a Deus o nosso amigo. E eu que não tenho doença, que deveria fazer para dar testemunho de minha fé? Vir para a verdade. E poderei vir sem a amizade de Deus? Não poderia chegar a isso sem a bondade de Deus. O Senhor permite que aquele que ainda sem arrependimento o está procurando encontre. Porque o arrependimento geralmente sempre vem, quando o homem cientemente ou apenas com uma sombra de consciência daquilo que sua alma quer, conhece a Deus. Antes, ele é como um obtuso, guiado apenas por um instinto. Tu não terás sentido nunca a necessidade de crer? Muitas vezes, se eu não estava satisfeito com o que eu tinha, percebia que havia outras coisas. Mais forte do que o dinheiro e os meus filhos eram as minhas esperanças. Mas eu não tomava cuidado de procurar saber o que, sem saber, eu estava procurando. A tua alma estava procurando a Deus. A bondade de Deus permitiu que tu encontrasses a Deus. O arrependimento pelo teu passado inativo sem Deus, pois estavas longe de Deus, te dará amizade de volta de Deus. Então, para ter o milagre de ver com a alma a verdade, deverei eu me arrepender do passado? Certamente. Arrependereste e decidiste para uma mudança completa de vida. O homem torna a confiar a barba e parece que está estudando e contando os fios do pelo do camelo, pelo modo com que está com o olhar fixo. Sem querer, ele esbarra o calcanhar no animal e este toma aquele esbarro como um incitamento para acelerar o passo e assim faz, levando mais para adiante o mercador até a frente da caravana. Jesus não o detém, pelo contrário, ele para, deixando que passem à sua frente mulheres e apóstolos, até que eles alcancem Simão Zelotes e João de Endor e Jesus se une a eles. De que faláveis? Pergunta. Nós falávamos o desconforto que deve sentir quem não crê em nada ou quem perde a fé que antes tinha. Ontem sente que estava angustiada, mesmo ainda que tenha passado a ter uma fé perfeita. Responde Zelotes. Eu dizia a Simão que, se é penoso pensar do bem para o mal, é também uma coisa desorientadora passar do mal para o bem. No primeiro caso, a pessoa é torturada por sua consciência que a censura. No segundo, ela fica dilacerada, como deve ficar alguém que é levado por uma terra estrangeira totalmente desconhecida. Ou então, é o susto de quem, sendo miserável e sem instrução, se encontrasse na corte de um rei, entre pessoas doutas e grandes senhores, é um sofrimento, eu sei, um grande sofrimento. Não se pode crer que isso seja verdade e que possa durar, que se possa merecer isso, especialmente quando se tem uma alma machada, como estava a minha. E agora, João, pergunta a Jesus, o rosto cansado de João de Endor, cansado e triste, se ilumina com um sorriso que o torna menos descarnado. E ele diz, E agora, não é mais assim? Ficou a gratidão, e esta cada vez mais cresce para com o Senhor, que assim quis. Fica a lembrança do passado para conservar-me humilde, mas fica também a segurança. Eu me sinto aclimatado, não mais um estrangeiro neste belo mundo que é teu, de perdão e de amor. Eu estou em paz, sereno e feliz. Achas que é boa a tua experiência? Sim, se não fosse porque eu me arrependo de ter pecado, e porque com o pecado desagradei a Deus, eu diria que foi bom este meu passado. Ele pôde me servir muito para confortar algumas almas cheias de boa vontade, mas perturbadas nos primeiros momentos da sua nova fé. Simão vai dizer ao menino que não fique pulando tanto. Quando chegar a tarde, ele estará esgotado. Simão olha para Jesus, mas compreende a razão daquela ordem. Mostra um sorriso inteligente e lá se vai, deixando sozinhos dois. Agora que estamos a só, João, escuta o meu desejo. Tu, por muitos motivos, tens uma grande capacidade de jogar e de pensar que entre os que me acompanham nenhum outro tem. E tens uma cultura muito mais vasta do que é comum entre os israelitas. Por isso eu te peço que me ajudes. Eu? Te ajudar? Em quê? Paracíntico, tu és um excelente pedagogo, um professor. Marjijan está aprendendo depressa e bem contigo. Tanto assim que eu penso em deixar-vos juntos por alguns meses, porque quero que Marjijan tenha um conhecimento mais vasto do que o deste pequeno mundo de Israel. Tu sentes alegria em ocupar-te com ele? Também eu tenho alegria de ver-vos unidos. Tu a ensinando e ele aprendendo. Tu a rejuvenescer e ele a amadurecer nesta ocupação. Mas deverias cuidar também de síntique, como de uma irmã que perdeu o caminho. Tu disseste que é um descaminho. Ajuda a alimentar-se na minha atmosfera. Tu me fazes este favor? Mas é uma graça para mim fazer isso, Senhor. Eu não me aproximava dela porque me parecia ser uma coisa desnecessária, mas se tu queres, ela já leu os meus rolos. Eu tenho rolos sobre vários assuntos sagrados e rolos somente de cultura. Livros de Roma e de Atenas. Eu vejo que ela medita sobre eles e os consulta, mas eu nunca me pus a ajudá-la. Se tu queres? Sim, eu quero. Quero-vos amigos. Também ela, como o margisian e como tu, parareis em Nazaré por algum tempo. Será muito bom, minha mãe e tu, como mestres de duas almas que se abrem para Deus. Minha mãe, angélica, mestre da ciência de Deus e tu, o experiente mestre do saber humano. Mas que agora já o podes explicar com as referências sobrenaturais. Será bonito ou será bom? Sim, meu bendito Senhor. É bonito demais para o pobre João. E o homem sorri só de pensar nestes próximos dias junto a Maria na casa de Jesus e Nazaré. E a estrada se estende ao calor do sol que vai sempre mais aumentando. Porém, trabeleza de uma campina já agora toda plana depois de ter costeado aquelas pequenas elevações que aparecem logo depois de ter se saído de Gerasa. É uma estrada até bem conservada sobre a qual se pode andar comodamente e também recomeçar a andar, quando se faz alguma parada ao meio-dia. É quase noite quando eu ouço rir pela primeira vez e com gosto. Sinte que a qual o margisian contou não sei o que, mas que fez rir todas as outras mulheres. Vejo que a grega se inclina para acariciar o menino e para tocar de leve na fronte dele com um beijo. Depois o menino recomeça a dar pulos, como se não sentisse cansaço algum. Mas todos os outros estão cansados e com alegria é que recebem a decisão de pernoitarem junto à fonte do cameleiro. O mercador diz Eu aqui pernoito sempre e é longa demais a etapa da Gerasa até Bozar, tanto para os homens como para os animais. É humano mesmo este mercador. Observo entre si os apóstolos comparando-o com Doras. A fonte do cameleiro não é mais do que um punhado de casas ao redor de muitos poços. É uma espécie de oásis, não no meio da aridez do deserto, porque aqui não há aridez, mas é uma espécie de oásis no meio da vastidão desabitada dos campos e dos pomares, ao longo de várias milhas, e que quando vão chegando às tardes de outubro, fazem-nos sentir aquela mesma tristeza que se tem ao ver o mar na hora do crepúsculo. Porque poder ver casas, ouvir rumores de vozes, choro de crianças, sentir o cheiro das chaminés que soltam fumaça, ver as primeiras luzes que se acendem, tudo isso são coisas tão agradáveis como se estivéssemos chegando à nossa própria casa. Enquanto os cameleiros param, a fim de abeberarem os camelos pela primeira vez, os apóstolos e as mulheres acompanham a Jesus, que com o mercador entram no verdadeiramente pré-histórico albergue, que os hospedará naquela noite. No formacento salão, onde tomaram a refeição, onde dormirão os homens, lá, enquanto os servos estão preparando as enxergas de feno amontoado sobre esteiras, reúnem-se todos juntos a um grande fogão que abarca toda a parede do fundo do salão. Já acenderam fogo, porque com o cair da tarde chegou a umidade e o frio. Contanto que o tempo não nos traga chuva, suspira Pedro. O mercador o tranquiliza. Deve passar esta primeira fase da lua antes que venham ao tempo. Aqui é sempre assim à noite, mas amanhã teremos sol. Eu falo por causa das mulheres, sabes, não é por mim. Eu sou pescador e na água nós vivemos. Eu te asseguro que prefiro a água, as montanhas e a poeira. Jesus fala com as mulheres e os dois primos. Escutam-no também João de Endores e Lotes. Timoneu e Hermasteu, em companhia de Mateus, estão lendo um dos rolos de João e os dois israelitas estão explicando a Hermasteu as passagens bíblicas mais difíceis para ele. Margesian os ouve encantado, mas com o rostinho que está cheio de sono. Maria de Alfeu vem e diz, esse menino está cansado. Vem cá, querido, que nós vamos já dormir. Vem, Elisa, vem, Salomé. Velhos e meninos estão bem é quando já estão na cama. E todos vós farias bem e ir também. Estáis todos cansados. Mas além das velhas, com exceção de Marcela e de Joana, de Cusa ninguém mais se move. Quando depois de terem sido abençoadas, elas já se foram. Mateus murmura. Quem haveria de dizer que essas mulheres teriam que dormir em cima de palha tão longe de suas casas pouco tempo atrás? Eu nunca dormi tão bem, diz em poucas palavras Maria de Magdala. E Marta confirma o que Maria disse. Mas Pedro dá razão ao seu companheiro. Mateus tem razão e eu pergunto a mim mesmo, sem chegar a compreender por que será que o mestre vos trouxe até aqui. Ora, é porque somos as discípulas. Então, se ele fosse, para onde estão os leões, vós iríamos? Então, se ele fosse, para onde estão os leões, vós irias? Mas com certeza, Simão Pedro, já é uma grande coisa poder dar alguns passos com ele perto. Aí está, na verdade, são muitos passos. E para mulheres que não estão acostumadas com isso. Mas as mulheres protestam tanto que Pedro dá de ombros e se cala. Tiago de Alfeu, levantando a cabeça, vê um sorriso tão luminoso no rosto de Jesus que lhe pergunta. Quero dizer, dizer-nos qual a verdadeira meta desta viagem no meio de nós com as mulheres e com pouco fruto, apesar do nosso cansaço? Poderias tu querer ver agora os frutos da semente que ficou enterrada nos campos que nós atravessamos? Eu não, mas os verei na primavera? Pois eu te digo, tu os verás a seu tempo. Os apóstolos não contestam nada. Levanta-se a voz clara e penetrante de Maria. Meu filho, hoje entre nós estávamos falando sobre tudo o que existe em Ramote. E cada uma de nós tinha impressões e reflexões diversas. Quererias dizer-nos o teu pensamento? Eu dizia que era melhor chamar-te logo. Mas tu estavas conversando com João de Endor. Realmente, era eu a que suscitava a questão, porque eu sou uma pobre pagã. E tenho as luzes esplêndidas da vossa fé, preciso ter dó de mim. Pois eu quereria ter a tua alma, minha irmã. Diz impulsiva a Madalena, e sempre com sua exuberância a abraça, conservando a apertada contra si com um braço. Admirada em sua beleza, ela sozinha parece iluminar o pobre salão e colocar nele a opulência de sua casa suntuosa. Unida estreitamente a ela, a grega está completamente indiferente. E ainda que singular em sua pessoa, põe uma nota que faz pensar no grito de amor que parece querer escapar sempre da apaixonada Madalena. Susana, enquanto sentada com seu sereno rosto levantado para seu filho, com as mãos juntas como se estivesse rezando com seu perfil perfeitamente, em realce contra a parede escura, a virgem é a perpétua adoradora do filho. Susana está na penumbra de um canto e está cochilando, enquanto Marta está aproveitando a luz do fogão para pregar umas fivelas na vestizinha de margisiano, trabalhando ainda apesar do cansaço e das importunações dos outros. Jesus diz a síntica, Mas não era um pensamento doloroso eu te ouvir quando estavas rindo. Sim, por causa do menino que ouviu uma questão com habilidade, dizendo, eu não quero voltar se Jesus não volta, mas se tu queres saber tudo, vai até lá e depois vem contar-nos se te lembrares. Todas ainda estão rindo e dizem que Sinti que estava pedindo a Maria esclarecimento sobre a explicação não bem entendida, a respeito da lembrança que as almas conservam nelas, o que nos explica certa possibilidade que há entre os pagãos de terem umas vagas recordações da verdade de suas almas antes de vir à terra. Estava dizendo, talvez isso confirme a teoria da reencarnação na qual creem os pagãos? E tua mãe mestra me explicava que o que estavas dizendo era outra coisa, agora queres explicar-me também isso, meu senhor? Não é reencarnação, é lembrança da alma? Escuta, por terem os espíritos lembranças espontâneas da verdade, não deves crer que fique demonstrando que nós vivamos outras vidas passadas. Já sabes bastante ao saberes que foi criado o homem, como o homem pecou e como foi punido. Foi te explicado como no animal homem, por Deus, foi incorporada uma alma única. Esta é criada uma de cada vez e nunca mais usada para sucessivas encarnações. Essa certeza deveria anular a minha afirmação sobre recordações das almas. Deveria para qualquer outro ser que não fosse o homem dotado de uma alma feita por Deus. O animal não pode lembrar-se de nada, nascendo uma só vez. Já o homem, que é espírito, pode recordar-se sim, também ele nascendo uma só vez. Ele pode recordar-se por meio de sua parte melhor, que é sua alma. De onde vem a alma e todas as almas dos homens? De Deus. Quem é Deus? É um espírito inteligentíssimo, poderosíssimo e perfeito. Esta coisa admirável, que é a alma, coisa criada por Deus para dar ao homem a sua imagem e semelhança, como um sinal indiscutível de sua paternidade santíssima, dá provas dos dotes que são próprios daquele que a criou. Por isso, ela é inteligente, é espiritual, é livre e imortal como o Pai que a criou. Ela sai perfeita do pensamento divino e, no momento de sua criação, ela é igual, por um milésimo de instante, a do primeiro homem Adão. É uma perfeição que inclui a posse total da verdade, por um dom gratuito de Deus. Um milésimo de um instante. Depois, uma vez que ela foi criada, é atingida pela lesão da culpa original. Para te fazer entender, melhor, eu te direi que é como se Deus estivesse grávido da alma que Ele criou e que essa criatura, ao nascer, fosse ferida por um sinal indelével. Tu me compreendes? Sim, enquanto a alma está no pensamento de Deus é perfeita e, no milésimo de instante que ela nasce, nesse pensamento criador e, depois, o pensamento é transformado em fato e o fato fica sujeito à lei, ao pecado que foi provocada pela culpa, por justiça. Respondeste bem, a alma se encarna, pois no corpo humano, levando consigo como uma pedra preciosa, no mistério do seu ser espiritual, a lembrança do ser criador, isto é, da verdade. O menino nasce, ele poderá ser bom e até ótimo e poderá ser um pérfido. Tudo ele poderá tornar-se porque é livre em sua vontade, no seu livre-arbítrio. Sobre as suas recordações, o ministério dos anjos lança aí luzes, enquanto que o insidioso lança trevas, o demônio lança trevas, conforma o homem apetecerem as luzes e, por isso, uma virtude sempre maior, tornando a alma senhora do seu ser. Nele aumentará a faculdade de lembrar-se, como se sempre mais a virtude fosse adelgaçando a parede que se interpõe entre a alma e Deus. Aí está o porquê dos virtuosos de todas as regiões percebem a verdade em todos os lugares do mundo. Não perfeitamente, porque foram tornados obtusos por doutrinas contrárias ou por ignorância mortal, mas o necessário para darem páginas de formação moral aos povos aos quais eles pertencem. Compreendeste? Estás convencida agora? Sim, concluindo, a religião das virtudes heroicamente praticadas predispõe a alma para a religião verdadeira e a verdade e para o conhecimento verdadeiro de Deus que a criou pura, antes de vir à terra. Isto mesmo, e agora vai descansar e sejas abençoada. E tu também, minha mãe, e vós discípulas, que a paz de Deus abençoe o vosso descanso. E assim termina a visão. E tem uma colocação aqui, tipo um parágrafo de explicação, eu vou ler para vocês. Ela, a alma, sai perfeita do pensamento divino, depois, uma vez que ela foi criada, é atingido pela lesão da culpa de origem. A afirmação é comparada a uma outra encontrada no capítulo 275 da Valporta. Ao menos em um momento a alma foi perfeita enquanto o Criador a criava. Depois a mancha a deturpou, retirando-lhe perfeição. O presente contexto esclarece, todavia, que não se trata de dois momentos, mas de dois atos que se seguem, por um milésimo de segundo, no mesmo momento. O segundo ato, que é aquele em qual a alma contrai a mancha do pecado original, perdendo a perfeição recebida no ato da criação, deve se intensificar com a ilusão da alma, como é dito no início da parábola do tecido rasgado. E como, que é em 567, capítulo 567. E como o são da alma, como é dito no início da parábola do tecido rasgado, e como é explicado em um verso do ditado do dia 28 de janeiro de 1947, reportado no volume 1 de cadernos de 1945 a 1950, que deve ser outro livro dela, não sai nada impuro do pensamento de Deus. A culpa original é no homem e nos filhos do homem, não em Deus. Então é quando o homem já está aqui na terra, misturado com o sangue do seu pai e com a sua mãe. Portanto, não no ser criado por Deus, mas no momento em que se encarna, o homem concebido do homem, a alma, contrai a hereditariedade ligada aos descendentes de Adão. Enfim, os dois atos em um só momento da criação e da infusão da alma por obra de Deus são simultaneamente, simultâneos ao ato da concepção do corpo por obra do homem, como lê no capítulo 204, 6. Ele a cria, isto é, Deus cria a alma cada vez que um homem é gerado, melhor, é concebido em um seio e a insere na carne. E aí entra a culpa. E no capítulo 550, criada a alma toda vez que cada novo homem é concebido, na obra Valtortiano, o embrião é considerado pessoa, tanto que será chamado inocente no capítulo 381, porque nele já existe a alma, como se dirá explicitamente no capítulo 444. As notas inseridas no 118, 127, capítulos 204, 348, 428, nos conduzem a esta interpretação. Então, legal, né? Vamos saber a gente... Porque ela vai falar disso várias e várias vezes no livro dela, né? Do Valtortiano e vários outros livros ela vai fazer essa referência, porque é Jesus quem quer esclarecer isso pra gente. É muito importante, assim, esse entendimento que não existe reencarnação. E quando você faz uma viagem lá no passado, né? Isso não existe, né? As lembranças que você tem são lembranças do pensamento de Deus. Que, né, que você tem. Então, você tem lembranças, de repente, de vidas de outros irmãos que Deus criou, de repente, ou então de uma visão do passado, de um ente querido antigo, né? Que Deus permitiu que você tivesse esse conhecimento, né? Ou então foi colocado esse pensamento pelos demônios, porque Jesus falou que os demônios, eles têm... Eles vêm trazer também essa parte que ele fala que os demônios vêm atrapalhar a pessoa. Deixa eu ver aqui onde tá. Porque pode ser que sejam demônios também. Que os anjos lançam luzes, né? Que ele falou. E os demônios... Não é o insidioso que ele fala aqui. Deixa eu ver onde tá o insidioso. Onde que tá o insidioso? Os anjos lançam as luzes, enquanto o insidioso lança trevas. Então, às vezes, essas trevas que são lançadas são justamente toda a doutrina de reencarnação, né? Que ele aproveita que a pessoa tá indo no psicólogo, tá fazendo regressão. E naquele momento da regressão, ela tá procurando uma coisa que ela não precisava de saber. Ela não precisa procurar aquilo. E aí ele entra em ação. O demônio entra em ação pra lançar sobre aquela vida as trevas. Então, faz com que ela veja outras vidas e fala que ela que era aquela pessoa. Então, ele tem poder de poder inserir essas coisas, né? Mas que reencarnação não existe. Então, regressão é uma coisa... É como se você estivesse buscando macumbaria. É como se você estivesse buscando consultas aos mortos. Consultas a outras coisas. Então, a regressão é perigosa. É nova era. Não é bom. Então, se algum psicólogo te falar pra você fazer, você fala, não, essas coisas eu não acredito. Porque isso aí dá abertura para coisas, né? Coisas ocultas. Que eu não quero saber, não preciso saber. Eu preciso só caminhar com Deus. Que Deus vai me trazer as virtudes. Que daí Jesus explica que são as virtudes que faz na pessoa. Por exemplo, o pagão, a mãe da síntica, era grega. Nunca ficou sabendo sobre Jesus, mas era uma pessoa virtuosa. Então, Jesus explicou pra ela que por que a mãe dela é virtuosa. Por que a irmã dela era virtuosa. Por que elas morreram e eram pessoas boas. Por causa da lembrança de Deus, da perfeição de Deus, que elas acabaram mesmo naquele contexto de pagã, de paganismo, elas conseguiram ser almas boas. Então, isso é o toque de Deus verdadeiro na alma. Essa é a lembrança, a recordação das almas, que faz a pessoa ser boa, mesmo num contexto de paganismo. Entendeu? Mas não no contexto de ir lá, fazer esse encontro com outras vidas, fazer uma regressão e não sei o que. Isso é perigoso. Então, não vai atrás dessas coisas. Psicólogo, nesse tempo de hoje, é um perigo. É o conselho que eu dou pra vocês. É um perigo. Não ajuda em nada. Às vezes, não ajuda absolutamente em nada. Aí você vai falar, mas tem tantos psicólogos que são da igreja, psicólogo que até padre, estuda psicologia, e que não sei o que. Olha, eu garanto pra vocês, renuncie a essas coisas. Mesmo que o padre seja psicólogo, mesmo que uma ministra da Eucaristia seja psicóloga, é um conselho que eu dou. É bobeira. Não vale a pena. Busca Jesus em uma vida de intimidade profunda. Estuda o Livro do Céu, da Luísa Picarreta, que vocês vão ter todas as respostas que vocês precisam. E a Valto Arte também dá todas as respostas que a gente precisa. E caminha na Divina Vontade, que você vai ser curado de todos os problemas psicológicos que você possa ter. Garanto pra vocês. E se precisar de atendimento, eu estou à disposição de todos. Amém? Estou à disposição de todos. Se precisar de atendimento espiritual, que é a parte espiritual, pra poder ter uma ajuda da palavra de Deus, Então, eu que estudo bastante, posso estar ajudando, indicando as leituras mais corretas, ou as respostas onde estão, pra que você possa ter as respostas de Deus, e não respostas do demônio, que são muito perigoso. É você procurar essas coisas, e mesmo com boas intenções, psicólogos cristãos, com boa intenção, podem te indicar coisas que não são de Deus. Toma cuidado. Infelizmente, isso pode acontecer sim. Até mais, Fide.